E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo conhecer uma coisa que eu tô afim de conhecer já tem muito tempo, que é a nova praia aqui de Balneário Camboriú. Tipo, pra quem não sabe, a praia aqui, ela foi aumentada, tá ligado? Foi usado um sistema louco lá, gringo, tipo assim, de aumentar a areia. E parece, mano, que tipo assim, que o negócio aumentou demais, tipo, aumentou tipo de 25 metros pra 75, 80 metros, uma coisa assim. Tipo, aumentou muito, galera, muito, muito mesmo. E eu tô indo lá agora pra ver o jeito que ficou e pra mostrar pra vocês também. Aliás, vamos fazer algumas outras coisas aqui também, que eu vou filmar durante esse vídeo. Ó, vestinho aqui, ó, dá pra ver a praia, velho. Ali na frente, ó, que legal, mano. Dá pra ver a praia daqui de cima. Mas eu confesso pra vocês que eu achei que esse apartamento era de frente pro mar, mano. E eu acho que, tipo assim, acho que foi meio que um miguezinho aí, hein, rapaziada? Mas enfim, a gente vai sair daqui agora. Vou levar a Andressa junto comigo pra ver isso, porque ela nunca foi lá, né? É, a gente vai na parte da Barra Sul, que tipo assim, que eu acho que lá é onde mais aumentou, sabe? E aí, tipo, eles tão aumentando de lá pra cá, uma coisa assim, sabe? Você nunca foi lá, né? Tem uma passarela lá e tal, é bem legal lá. Deve ser legal. Só que só tem um problema. Qual? Vai tá frio. Vai. Porque já tá frio. É, já tá frio. A gente já tá de blusa aqui, já. Já coloquei uma blusa, Andressa colocou uma blusa. Como que você tá aguentando tomar essa água gelada aí? Então, porque tá na geladeira e daí eu fico meio assim, com receosa de tomar água aqui da torneira. Que a água daqui, se tomar, faz mal. Vai que dá um piriri aí, então. Vamos evitar, melhor tomar gelada. Bom, então bora lá, então? Bora. Bora lá. Bruno vai também? Bora. Partiu, então. Já vou dar uma mostrada pra vocês ali embaixo, na moto nova aqui do canal, que vai ser de presente pra um de vocês. Vamos descer aqui o elevador, vou mostrar pra vocês. Mano, você fica meio perdido aqui nesse negócio aqui, né? Meio perdido? Hã? Bem perdido. Muito perdido. E eu até agora não consegui aprender sozinha, tipo. Pra que lado que não é vai aqui? Eu acho que aqui vai reto. É reto? Ó, quem tá mais manjando é o Bruno. Então, é. Ele porou tudo. É reto, e? É, naquela que a gente vem aqui do elevador, eu nunca sei consertar. Mas é porque aqui é muito diferente, sabe? É estranho, nem tem tanto modo assim, a gente consegue se perder tanto pra fazer. Esse não é público. É esse? É esse? Apertei pra descer? Vamos ver. É sério, que a gente se perdeu já, olha assim. Tá subindo, será? Não, não. Ixi, tá travado, hein? Ah, tá subindo. Aleluia, hein? Rapaziada do céu, virou uma bagunça, vocês tão vendo ali, ó? Acho que assim, que naquele apartamento. É que quando a gente vê, tá fechada, né? É, eu tenho 20D. Aí você vem nesse outro aqui, ó. Aí tá aqui, ó. C, tá ligado? E tipo isso, causou uma confusão muito grande. Chegou, né? Ficou mais de uma hora pra conseguir encontrar o nosso apartamento. Vocês acreditam nisso? Ó, vamos entrando aqui. Espelhão aqui, bem louco. Daquele jeito. Ariba. Vamos colocar aqui pra garagem. Aí. O trem tá descendo. Vamos descendo, rapaziada. Descendo, descendo, descendo. Meu Deus do céu. Tá pegando embalo. Tá pegando embalo. E agora? Ih, ih. Ai, meu Deus do céu. Dá a mão, Guispa. Vai que é o nosso último elevador na vida. Ai, meu Deus do céu. É, mas eu fico com medo. Porque o trem tá embalando. Nossa, vai parar. Tomara que para. Ai, 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 meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Parou. Freou. Aí. Abra Tessésamo. Bora. Aí, aí. Agora onde tá o carro? Onde tá o carro? Onde que tá, Bruno? O carro? Pra lá? Meu Deus do céu, galera. Esse estacionamento aqui é uma bagunça, mano. Mas, tipo assim, o jeito que os carros estão estacionados, tipo, aqui, mano. Só porque eu tô falando pra vocês, tá bem organizadinho. Mais, mais cedo, mano. Tava uma loucura. Não dava nem, tipo, pra atravessar aqui. Esse espacinho aqui pra passar com a caminhonete, você não tá entendendo? É muito difícil. Ó, não é à toa? Isso aqui já tá tudo ferrado. Olha aqui. De tanto o povo bater. E, ó, ó a moto aqui que vai ser de um de vocês. Já tá aqui na caminhonete. Vou levar lá pra Londrina. Essa fanzera aqui, moleque. Olha aí. Você é louco, hein? Pretona. Ó, já vai no meu Instagram. Me segue lá. Que vai ser feito isso aqui lá no meu Instagram. Então, já vai lá. Me segue pra vocês ficarem ligados aí, ó. Tá aqui esse adesivo aqui. É do 021. Tiago, Guilherme, presente. Se vocês quiserem, eu deixo na moto aí esse adesivo. Bom, vou mostrar aqui. E bora lá. Ó, rapaziada. Aqui é onde terminou aqui de alargar. Não sei se eles vão alargar mais, tá ligado? Mas parou por ali. Ó, duas pedras aqui. Vou botar ali na frente agora. Que eu vou mostrar ali pra Andressa e pro Bruno como que é ali na frente, ó. Eles não viram ainda. O que você tá achando, Andressa? Olha aí. Olha, eu tô achando sensacional. E, nossa, na hora que você falou pra mim que a água batia ali naquelas pedras, não dá pra acreditar, gente. Não dá, né? Não dá pra acreditar. Ó, mas tem um navio ali. Eu acho que... Não sei se aquele navio ali... Tipo, o tamanho de navio aquele ali. O que você vai... Ali, aquelas luzes tudo ali, ó. É um navio? É. Nossa. Caraca, rapaziada. Vou tentar mostrar pra vocês. Não sei se vai alcançar, tá ligado? Nossa. Parece muito grande. E eu não tô querendo dizer daquele barquinho ali, não, ó. É de outra coisa. Olha a vista aqui, rapaziada, ó. Dá pra ver tudo, mano. Olha aquele prédio. Que louco. Olha as luzes que tem em cima dele, lá. Mano, aqui a vistinha. Nervosa, mano. Nervosa mesmo. Aí, rapaziada. Ó, aqui chegamos no final da passarela. E olha o navio que eu falei ali. Mano, o bicho é grande, hein? Vai lá, rapaziada. Vamos dar um zoom pra vocês verem. Vai lá, se liga. Vocês estão vendo as luzes, né? Ó. Bem louco, hein? Tá pego. Já viu um navio desse tamanho? Não, não vi, gente. É demais. Muito grande mesmo. Eu fiquei de cara com o negócio da areia. E, ó, agora a gente vai pegar. Vai dar um tempo aqui. De repente, vai pedir pra aquele tiozinho ali, ó. Deixa a gente pescar um pouquinho. É, deixar a gente pescar um pouquinho. Será que ele deixa? Hã? Será que ele deixa? Então, não sei. A gente tá ali pescando. Olha, ele tá pegando. Ele tá roletando o trem, né? Olha lá. O filho dele até comemorou, ó. É, até comemorou. Deve ter que pegar algum peixe ali. Será? Oi, mano. Será que pegou? Sei não, hein? Acho que não, hein? Mas ele tá na fé. Ele tá tentando. Tá tentando. Eu acho que logo, logo ele pega um ali. Não é possível. Mano, ó. Chegamos aqui no final. E agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um tempo aqui. E vamos dar mais uma volta pela cidade. Sei lá. Vamos fazer alguma coisa aqui hoje. Porque nosso tempo tá acabando. A missão de fazer essa viagem romântica com a Andressa concluída. De comprar uma moto nova pro canal também. Então, vamos aproveitar um pouquinho aqui. Ó, rapaziada. Tão dando uma voltinha agora na beira da praia. E essa parte aqui, mano. Tinha até umas pedras, se eu não me engano. E olha aqui. Tanto de areia, velho. Olha isso. Vou te ver se tem um carro ali atrás. Tá vindo. Mas, ó. Vai dar certo. Olha o tanto de areia que tem agora no negócio, mano. Você é louco, tio. Olha isso. Mano. Tá, tipo, não dá nem pra ver o final, velho. Isso aqui não foi só 75 metros, não, rapaziada. Foi muito mais, hein. Sério mesmo. Acho que foi muito mais do que... Olha isso, mano. Você é louco. Ó, vamos fazer o seguinte, então. A gente vai voltar lá pro apartamento. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse passeio que a gente fez aqui. Mostrei aqui como que ficou a praia depois de ter aumentado. Quem lembra aí, tá ligado que, mano, a água batia aqui perto da rua, velho. Tipo, ficou muito grande mesmo a praia daqui, mano. Bom, vou fazer no seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.